E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, depois de muito tempo esperando Finalmente eu posso anunciar para vocês que Assim, eu ia dizer eu, mas não Nós temos a nossa caixa aqui no site, mano Aqui no mysresgo.net Então mano, só digo uma coisa Segue a caldo cachorro O mysresgo.net lançou uma caixa minha aqui no site, pessoal Uma caixa onde eu escolhi cada um dos itens que deveria estar nela E mano, olha o tanto de item que tem, cara Fire Serpent, Raul, Dragon Lore, mano Faca Doppler, até Luva Pandora tem E aí você pensa, pô cachorro, tem todos esses itens Ela deve estar o que? 100 dólares? Não, mano, ela custa menos de 10 dólares Sim, por menos de 10 dólares você pode ganhar uma Dragon Lore, uma faca Mano, muito item top, apenas 5 itens, né? Não, deixa eu ver São poucos itens nessa caixa que não pagam o valor dela, né? Tem, mano, muito, muito, muito item bom Não só item high tier, cara Tem que confirmar, tem M4A4, Leonor Tem até aquela famosa AUG mais cara do mundo Peguei itens que eu tenho no meu inventário, né? O meu inventário de colecionador Aqueles itens que eu selecionei por dedo E é uma caixa muito boa, mano Eu vou depositar aqui cerca de 250 dólares Na verdade, eu vou depositar só 200 Mas já que eu vou utilizar um cupom Eu vou ganhar 250 Porque, pra quem não sabe Quando você deposita aqui no site Você utiliza o cupom 1337 Você ganha 25% de bônus Quanto é 25% de 200? Obviamente que é 50 Então eu vou depositar aqui Utilizando meu cupom Eu vou ganhar 50 dólares de graça 50 dólares que tem certeza que farão a diferença, né? Porque com 50 dólares a mais Eu consigo abrir a minha caixa 5 vezes De graça Então, mano, eu não digo isso Que é pra divulgar o meu cupom Eu já falei diversas vezes Eu não ganho nada com isso Mas utilize o cupom Utilize o cupom 1337 Porque 25% de bônus, mano É muita coisa Faz a diferença E prestem atenção Nesse vídeo aqui Tem dois sorteios O primeiro sorteio É aquele padrão de todos os vídeos Do Magok Monrise Caso o vídeo ultrapasse 10 mil likes Até 24 horas Né, mano? 10 mil likes E eles batem em 2 horas E temos um outro sorteio De algum item Que eu vou escolher aqui Então, até o final do vídeo Eu vou escolher um item top, né? Que eu ganharei na minha caixa Eu espero que eu ganhe algum item top Eu farei o sorteio desse item Um item bem caro Caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes Em até 24 horas E pra participar do sorteio Você basicamente Vocês, né? No caso Devem utilizar o meu cupom aqui do site Que é o cupom 1337 Aí você tira uma print da tela Provando que você utiliza o meu cupom Quando você utiliza o meu cupom A mensagem que aparece não é mais essa De valor do bônus 25% Não Aparece algo do tipo Esse código promocional Que foi utilizado Algo do tipo Então, utilize o meu cupom Tira uma print da tela Provando, né? Que você utiliza o meu cupom E mande pra mim Lá no Twitter Ou no Instagram Deixe o like no vídeo Se inscreva no canal E comente Qual das skins aqui, né? Da caixa Sega Caldo Cachorro Você mais gosta Você mais sonha em ter Quem sabe Eu realize o sonho de alguns, né? Um dia Não sei, talvez Eu não vou, né? Filmar eu depositando Porque eu vou depositar Por cartão de crédito E eu não vou mostrar os meus dados Obviamente E peço que todos vocês Me desejem sorte Eu tô ansioso pra abrir a minha caixa, cara A Sega Caldo Cachorro A caixa tá top Pelo menos eu acho que tá, né? Vamos ver Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire os seus ganhos instantaneamente Com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição Então vamos lá, pessoal 250 dólares Basicamente eu tenho Cerca de 25 chances Pra abrir a minha caixa, né? A Sega Caldo Cachorro E sair com mais de 250 O famoso Profit, né? Vamos tentar, vai Primeira vez que eu estarei abrindo a minha caixa Na minha vida, mano Vamos, mano Eu tava ansioso pra isso Vamos torcer pra conseguir um item bom Mentira A Taps Virou uma M4-4-4-Holo Que eu fiz primeira Estaria sonhando Veio uma M4-1S Nightmare Não é lucro, né? Mas também não foi tão ruim assim De boa Estreamos mal Podemos considerar Mas vamos lá, cara Aqui é persistência Aqui é calma Vamos abrir aqui as caixinhas Ver o que a gente consegue Pô, se viesse essa daqui Eu ficaria louco, mano Louco Dei a Glock Monize De boa, tá ok Vamos continuar aqui abrindo a minha caixinha Ai, se viesse essa Dragon Lord O pai ia ficar louco, mano Se viesse essa Dragon Lord O pai ia ficar louco Mais uma vez abrindo a caixa Depois disso Eu vou abrir 5 de uma vez E aí a gente vê, né? Se a gente tem um pouco mais de sorte É Eu espero que eu tenha Porque até agora Mano, eu já gastei tipo Uns 30 dólares E não ganhei nada Abrimos aqui mais uma vez Pessoal Vem aqui o Confirmed Opa E uma Blaze Mano Já começou com uma Blaze Essa Blaze eu vou guardar Essa Blaze eu não vou tocar nela Fora aqui o Confirmed de 47 Então, foi bom Vou abrir mais 5 vezes A Blaze eu não toco A Blaze eu não toco Não deveria tocar aqui o Confirmed Mas eu estou disposto a fazer Contrato de troca Malucos também, né? Então vamos ver o que a gente consegue aqui agora Não veio nada demais Mano, muito top Mais 5 vezes E aí depois Eu vou guardar aquele 64 Não vou guardar Na verdade eu vou só Deixar ele quietinho por um tempo Pra eu fazer uns contratinhos E depois torcer Pra conseguir um lucro Um pouco maior Então vamos lá O que a gente consegue colocar Nesse contrato aqui, pessoal? Vou colocar Essa MAC 10 de 10 dólares Vou colocar Essa outra MAC 10 de 10 dólares Essa Nightmare Aqui o Confirmed Mano, os itens mais caros Que eu consegui Pra fazer um contrato Bem sano No total aqui É um contrato de troca Que custará Para nós 92 dólares Porém, podemos ganhar Um item de 23 Até um item de 370 Então, vamos torcer Pra vir algo bom Nossa senhora do céu Isso foi muito bom Foi melhor do que eu imaginava A gente já tá no lucro Pra mandar real Porque no total Nós já temos 310 Então estamos no lucro Deixa eu vender todos Esses itens aqui Mais baratinhos Pra eu conseguir abrir aqui Mais em torno de 7 caixas Da caixa do cachorro Da nossa caixa Não é minha caixa É nossa caixa Porque se não fosse vocês Nada disso seria possível O que nós vamos conseguir aqui? CZ Red Astor Tá, vou guardar Abri mais uma vez aqui Mano, eu vou abrir uma por uma Vou, sei lá Torcer pra roleta E dar bom Opa Que o Confirmed Se for uma de 47 Mano, tá muito bom 29 Não vou reclamar Tá bom pra caramba Se pá, eu faço mais Um contratinho ali De troca, né Pra ficar safe Do safe Do safe E agora uma Desert Eagle Com o Mitchell Dragon Tá ok Tá muito bom Mais uma oportunidade Para nós Tá tirando Ah tá, eu já ia ficar louco Mano Deixa eu abrir 3 de uma vez aqui Pra não enrolar muito E aí a gente vê O que a gente consegue, né Outra Desert Blaze E outra Desert Blaze Mano, um Apacuque Oh my God Deixa eu ver aqui Os contratos de troca Com esses itens mais baratinhos 42 dólares Pra ganhar um item de Mano, se tiver um item De mais de 100 Eu vou ficar maluco Nossa senhora do céu Parça Galera, no total aqui Começamos com 250 E estamos com 500 Nós simplesmente Dobramos A meta Simplesmente Dobramos A meta Sem brincadeira nenhuma Eu vou pedir aqui Pra retirar já Essa M9 Casey Harding Que vai ficar Pro pai aqui Então mano O que dizer da caixa do cachorro Aprovada Obviamente, né Que os contratos Deram ali uma força Mas a caixa do cachorro Tá aprovada A faca É do pai aqui A faca é minha Com 10 mil likes Que assim 10 mil likes É uma meta Mas é uma meta Vocês conseguem bater Tão rápido 10 mil likes É fácil Em 2 horas Vocês conseguem bater 10 mil likes Então com 10 mil likes Tem sorteio Da Glock Monrise E manos Com 20 mil likes Em 24 horas Tem sorteio De uma Desert Eagle Blaze De 121 dólares Pra participar do sorteio Você Você aí Tem que simplesmente Gravar um vídeo Abrindo a minha caixa Aqui no site Você pode postar Esse vídeo no Twitter No Instagram No Youtube Se você postar No Twitter Ou no Instagram Você me marca lá Arroba Caixa 1337 Para as duas redes sociais Se você postar No Youtube Você coloca no título Do vídeo Cachorro 1337 Junto Você pode colocar O título que você quiser Mas tem que ter Cachorro 1337 No título Pra quando eu pesquisar Lá Eu achar o seu vídeo E mano Mesmo que não bata A meta de likes E não tem sorteio E mesmo que vocês Não batam a meta De 21 likes Até 24 horas Você aí Que postou um vídeo No seu canal No Youtube Abrindo a minha caixa Eu vou me inscrever No seu canal Deixar o like No vídeo E também comentar o vídeo Então eu vou reconhecer O esforço de vocês E agora Eu vou retirar Todos esses itens Para o meu inventário E Já já eu volto com vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri E é isso aí rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Eu posto vídeos todos os dias Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 9 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu e eu Eu ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON